Olá pessoal, nos próximos slides eu vou apresentar para vocês os principais documentos internacionais sobre educação inclusiva e inclusão de um modo geral e como esses documentos influenciaram algumas leis inclusivas brasileiras. Sejam bem-vindos. A Declaração Internacional dos Direitos Humanos de 1948 foi o primeiro documento que a gente pode considerar realmente inclusivo. A Segunda Guerra Mundial causou muita comoção nas pessoas e muito horror também. O que foi descoberto em 1945 sobre os campos de concentração nazistas, a tortura e a morte de 6 milhões de pessoas, incluindo crianças, idosos, na maioria judeus, tudo isso fez com que as pessoas, principalmente os europeus, pensassem em documentos que protegessem, antes de tudo, a vida humana. Então, nós temos em 1945 mesmo uma ação importante que foi a fundação da Organização das Nações Unidas, a ONU, para substituir a Liga das Nações e a ONU seria entidade, até hoje, até hoje, a entidade máxima de proteção à vida humana e à dignidade da vida humana. Em 1948, após muitas reuniões, muitas consultorias, algumas pessoas de várias origens jurídicas e culturais criaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi divulgada na Assembleia Geral da ONU em 1948. E essa declaração traz, não muitos artigos, na verdade, ela não é muito extensa, mas artigos muito importantes de proteção à vida, dignidade humana, garantia de saúde, de segurança, de educação. E também a declaração traz a afirmação de que todos os seres humanos são iguais. Em 9 de dezembro de 1975, a Assembleia Geral da ONU proclamou a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, ressaltando a necessidade de os países oferecerem proteção, saúde, oportunidades de estudo e condições de trabalho iguais para as pessoas com necessidades especiais, com as pessoas deficientes. Então, nós temos, em 1975, o primeiro grande documento que protege o deficiente e que inclui o deficiente na sociedade. É promulgado pela ONU. Após a promulgação do documento de proteção aos deficientes, começou-se uma série de discussões a respeito da importância e da urgência de se dedicarem os estudiosos, tanto da área da saúde como da área da educação, como os juristas, de se dedicarem a criar leis de proteção e de incentivo à inclusão social do deficiente e da urgência de algumas mudanças nos sistemas legais dos países para atender as necessidades dos deficientes. Então, no início da década de 80, no ano de 1981, foi proclamado o Ano Internacional das Pessoas Deficientes pela ONU. E o objetivo era mobilizar os países envolvidos com a Organização das Nações Unidas a criarem leis inclusivas para promover a igualdade de oportunidades para as pessoas com deficiência. O tema do evento foi participação plena e igualdade, ressaltando a integração social e a participação ativa dos deficientes na sociedade. Então, nós não tínhamos, até então, leis que promoviam essa integração social da pessoa com deficiência. A gente ainda tinha os deficientes segregados e marginalizados e sendo vistos como incapazes de desenvolver a maioria das funções sociais. Em 1982, a ONU, inspirada nesse evento, criou o Programa Mundial de Ação para as Pessoas com Deficiência e inaugurou a Década Internacional das Pessoas Deficientes, que foi de 1983 a 1993. E foram promovidas muitas discussões, muitas ações de inclusão. Ao fim dessa década, a gente tem a reunião em Salamanca, que é considerado o grande marco legal da inclusão e a gente vai ver nos próximos slides. Um outro acontecimento importante para a inclusão foi a Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989. Essa convenção discutiu os direitos de todas as crianças. Isso incluía deficientes e outras crianças com necessidades especiais. Esse evento aconteceu em 20 de dezembro de 1989 e a declaração da convenção entrou em vigor em 2 de setembro de 1990. Essa convenção inspirou muito o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que foi promulgado em 1990 no Brasil e até hoje é um documento atual, porque ele vai proteger as crianças com vulnerabilidade social. O que é isso? São as crianças carentes, carentes de educação, carentes de saúde, carentes de proteção, carentes de estrutura familiar, de renda e, claro, os deficientes, que também vivem em situação de vulnerabilidade. Então, é um documento importante e por isso essa convenção foi tão importante também. E aí, em 1990, também a gente tem um grande evento de inclusão, que é a Conferência Mundial de Educação para Todos, onde a gente ouve pela primeira vez, assim, vamos dizer, oficialmente, esse slogan de que a educação é para todos, independente de ter ou não uma deficiência, um comprometimento físico, intelectual, aconteceu em Jomchen, na Tailândia, e foi quando os países membros da ONU firmam, definitivamente, um compromisso para criarem escolas inclusivas, né? A gente tem a presença da Unesco, da Unicef, que são entidades de apoio à criança, da ONU também, nós temos o apoio do Banco Mundial e de várias organizações intergovernamentais, regionais e não governamentais, as ONGs. Esse documento foi assinado pelo Brasil, entre outros países, se comprometendo a transformar sua educação básica em pública, gratuita e para todos. No ano de 1993, nós temos dois documentos importantes. Em 20 de dezembro, nós temos a publicação das normas gerais para equiparação de oportunidades para as pessoas portadoras de deficiência, que foi assinada em Manágua, junto com a declaração de Manágua. Essa declaração pretendia incentivar as políticas públicas nos países que estavam representados ali, para promover inclusão social de deficientes, melhorando a qualidade de vida desses deficientes. E foram traçadas as metas para que essa proposta fosse cumprida. E uma das primeiras metas era estabelecer essas normas gerais para equiparação de oportunidades, que, na verdade, é você padronizar a sua legislação para atender à acessibilidade. Então, essas normas vão implementar condições de igualdade na questão do acesso público, participação social, transporte, renda, segurança, educação, emprego. Então, os países se comprometem a criarem leis que atendam essa proposta. No ano de 1994, na cidade espanhola de Salamanca, ocorreu a Conferência Mundial sobre Educação Especial. Nessa conferência, discutiu-se muito a questão do acesso das pessoas com necessidades especiais a sociedade como um todo, incluindo a escola. Então, a necessidade de inclusão do deficiente na rede de ensino regular, a necessidade de criar leis de acessibilidade para que o deficiente conseguisse se locomover em sociedade, a necessidade de leis inclusivas, dando atendimento prioritário ao deficiente, reservando vagas para deficientes nos concursos públicos e promovendo ações sociais e políticas públicas que tornassem as pessoas com necessidades especiais, pessoas funcionais e integradas na sociedade. E, então, nessa conferência é assinada o que ficou conhecido, o documento que ficou conhecido como Declaração de Salamanca, que é considerado o grande marco legal do século XX em relação à inclusão. As ideias debatidas ali iam muito além da inclusão de deficientes. Eles trouxeram o conceito de inclusão amplo e global que nós temos hoje em dia, que é a necessidade de incluir todas as crianças que são marginalizadas até então pela escola dentro da escola. Então, trazer para a escola aquela criança que tem problemas familiares, que tem baixa renda, que tem comprometimento físico, intelectual, aquela criança que vive nas ruas, ser assistida, ser acolhida, ser integrada na sociedade. A Declaração de Salamanca vai olhar para quem o governo ainda não olhou, para aquela criança que está esquecida pelas políticas públicas. E, claro, isso inclui o deficiente, mas não só o deficiente. E essa declaração inspirou significativamente a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que foi promulgada dois anos depois, cujo principal objetivo é uma educação para todos. Nos dias 21 a 25 de dezembro de 1999, foi realizado na cidade de Washington, nos Estados Unidos, o Encontro Perspectivas Globais em Vida Independente para o Próximo Milênio, que teve 50 países representados. O principal objetivo nesse encontro era discutir modos de incentivar a independência, a autonomia e a adaptação dos deficientes na sociedade. Então, os países se comprometiam a criar políticas públicas, legislação, que atendesse essa necessidade de o deficiente ser formado, ser integrado à sociedade e ser funcional dentro da sociedade, poder desenvolver e praticar todas as ações sociais que as outras pessoas conseguem praticar. No mesmo ano de 1999, nós temos, relativo aqui à América do Sul, as Américas, de uma forma geral, a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, foi realizada na Guatemala. O compromisso adotado por esses países participantes era criar leis que combatessem a violência contra os deficientes, os abusos e, principalmente, incentivar as condições de igualdade e a eliminação do preconceito em relação ao deficiente, para que o deficiente não fosse visto mais como um ser incapaz, mas um ser totalmente capaz de desenvolver funções sociais. Então, em 8 de outubro de 2001, dois anos após essa conferência, o Brasil decreta a Lei nº 3.956, que garantiu direitos das pessoas de deficiência e de exercer suas funções de cidadania, de trabalho e funções pessoais. Ainda em 1999, que foi um ano importante, porque nós estávamos virando não somente o século, mas o milênio. Então, nós temos aí a Carta do Terceiro Milênio, que foi assinada em 9 de setembro de 1999, e que reforça os direitos humanos declarados em 1948. Principalmente a questão da liberdade, da dignidade, do respeito às crenças individuais, o respeito às minorias e respeito às pessoas com deficiência. Então, foram discutidos detalhes que ainda não estavam sendo praticados, desde a Declaração dos Direitos Humanos, em 1948, e a urgência de que esses detalhes fossem atendidos, como uma preocupação com o cumprimento de leis que garantiam direitos das pessoas, principalmente mulheres, crianças e deficientes, que nesse, na virada do milênio, ainda sofriam discriminação, violência e abusos. Em 2001, nós temos a primeira grande declaração do milênio e do século. Foi realizada na cidade de Montreal, no Canadá, o Congresso Internacional da Sociedade Inclusiva. E a Declaração de Montreal foi assinada em 5 de junho de 2001. Os grandes preceitos eram uma educação inclusiva e uma sociedade inclusiva. Então, a necessidade de ambas integrarem todas as pessoas, principalmente os deficientes. Em 2002, nós temos, em Caracas, na Venezuela, um braço dessa preocupação, uma extensão dessa preocupação. Então, de 14 a 18 de outubro, em Caracas, foi realizada a primeira Conferência Ibero-Americana de Organizações Não-Governamentais de Pessoas com Deficiências e Suas Famílias. E esse encontro discutiu as condições dos deficientes de baixa renda, porque pesquisas na América Latina revelaram que a maioria dos deficientes, principalmente os físicos, eram de populações carentes, eram de comunidades carentes. Então, essa conferência discutiu a importância de melhorar a qualidade de vida desses deficientes e as condições de acesso deles à educação, à saúde, moradia, transporte, empregos e outros. E, claro, também frisou a importância da integração social e da inclusão social de pessoas em estado de vulnerabilidade, como as crianças, adolescentes, mulheres e indígenas. Ainda em 2002, nós temos mais documentos importantes. Em 18 de outubro, foi aprovada em Sapporo, no Japão, a Declaração de Sapporo, que foi assinada por 3 mil pessoas, na maioria deficientes, que representavam 109 países. Essa declaração falava de paz, de diversidade, de direitos humanos, de representação social, de bioética, de autonomia, de educação inclusiva, entre outros direitos e temas relacionados à questão da deficiência. Também foi realizado o Congresso Europeu de Pessoas com Deficiência, em 23 de março, em Madri, na Espanha, com mais de 600 participantes e, nesse Congresso, se declarou o ano de 2003 como o ano europeu de pessoas com deficiência. Também se comprometeram os países que estavam presentes a realizar ações inclusivas para os, então, na época, 50 milhões de deficientes da Europa. No ano de 2004, a gente tem, em 1º de março, aqui no Brasil, o presidente Lula declarando o ano ibero-americano da pessoa com deficiência. E, no seu discurso, ele ressaltou a importância de se combater o preconceito e de se promover a solidariedade com as pessoas com deficiência, no que ele foi apoiado por outros líderes da América Latina. Essa ação, ela foi planejada e proposta um ano antes, na Cúpula dos Países Ibero-Americanos, que foi realizada na Bolívia e na qual se discutiu questões relacionadas aos direitos humanos. Em 30 de março de 2007, em Nova York e nos Estados Unidos, nós temos a Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, aprovada pela ONU e que tem o Brasil como signatário. Tinha, né? Então, no Brasil, logo em seguida, foi promulgado o Decreto-Lei nº 6.949, 25 de agosto de 2009. E o principal objetivo desse decreto é garantir a educação inclusiva em todas as etapas da educação. Então, vai da educação infantil até o ensino superior. Mais recentemente, a gente tem IKEAON no Japão, em 2015, um Fórum Mundial de Educação, no qual foi assinada a Declaração de IKEAON em maio. E essa declaração afirma que a educação é uma propulsora do desenvolvimento e base para os ideais de sustentabilidade das Nações Unidas. Nesse mesmo Fórum, a ONU lançou os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos. E o Fórum definiu as metas da educação para os anos que vão de 2016 até 2030, ressaltando a importância da inclusão escolar. Então, nós estamos vivendo agora um momento em que empresas, sociedade, escola se propõem a cumprir esses 17 objetivos da ONU e em que se adequa-se o país às metas propostas nesse Fórum Mundial de Educação. E nós temos aí o Plano Nacional de Educação, nós temos as novas diretrizes curriculares e nós temos a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que é inspirada e muito por esse fórum e que está sendo implantada na educação básica do país. e nós temos a Base Nacional de Educação. Desenvolvimento Sustentável Desenvolvimento Sustentável